Em inglês, vai roubar ao lado de Roberto Figueroa. Falando em WrestleMania, Roberto, Kevin Owens, é uma explicação furada semana passada. Olha, eu convidei o Stone Cold Sofim para participar no meu programa na WrestleMania. E eu fiz ele competir pela primeira vez em 19 anos. Mas eu fui para aquele combate com as minhas costas machucadas. É, deveria ser apagado nos livros de recordes. Eu não tinha condições físicas. Elias? Não, eu não sou Elias. Você é o Elias. Eu sou o irmão mais novo do Elias. Ezequiel, você é o Elias. Você é o Elias, para de mentir. Eu detesto mentiroso. Então você detesta você mesmo. Senhoras e senhores, por favor, dê as boas-vindas ao novo integrante do Raw, Tommaso Ciampa. Tommaso, bem-vindo. Olha, desculpa interromper. Eu quero dar as boas-vindas ao Raw. Eu sou o Ezequiel, o irmão mais novo do Ezequiel. Obrigado, Ezequiel. Prazer em conhecê-lo. Não, 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 não. Esse não é Ezequiel. Esse é o Elias. Esse é o Elias. Ele está mentindo. Ele está mentindo. É o Elias mentindo. É um mentiroso. Olha aqui. Ele tinha barba, tocava uma guitarra. Esse aqui é o Elias. Elias, para de mentir. Você é o Elias. Pare com isso. O que você está tentando enganar o King? Eu sinto muito, Kevin. Mas você está errado. Não, não, não acredita nesse cara. É o Elias. É o Elias, não é Ezequiel coisa nenhuma. É um erro. É, um erro. Mas aquele, aquele cara é o Ezequiel. O irmão mais novo do Elias. Por que você está fazendo isso? Por que? Eu sou o único. Eu sou o único. O único que consegue ver. Isso é o Elias. Elias. Vocês são cegos? Hora de beleza e talento. Combate de super estrelas. E aí vem a garotinha Liv Morgan. Ela irá enfrentar Naomi a seguir. Noite de títulos no NXT. Três combates de arrepiar. E seremos os novos campeões das duplas. Next Day edition of NXT 2.0. NXT. Amanhã. 8, 7 central, only on USA